Hiperrealizador, hiperrealizador, uma pessoa que é hiperrealizadora, ela é uma pessoa que ela trabalha intensamente, a tal workaholic, 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 é essa pessoa aí, é essa daí, tá? Se tivesse até uma telinha preta aí, eu ia colocar a telinha preta pra mostrar meu erro de gravação, workaholic, workaholic, eu acho que é isso, isso mesmo, e aí, mas eu sou essa pessoa que eu não paro, eu vou confessar pra você que muito tempo da minha vida, muito tempo, eu tive esse sabotador incrível, e quando eu imagino, eu ainda estou trabalhando essa minha sabotagem, Ainda estou, porque são 19h35 e eu estou aqui no meu escritório conversando com você, né? Mas hoje eu já sei dosar, eu já sei separar horário com a minha família e horário com o trabalho, mas o que que esse hiperrealizador? Pessoas que elas trocam qualquer coisa e tudo por trabalho, tá? São dependentes do trabalho, mas o que que isso tem a ver com sabotagem? Por que que isso pode ser, eu posso ser, pode ser o meu sabotador? Porque muitas vezes você deixa de fazer o que está sendo feito, pra simplesmente ocupar o seu tempo com qualquer coisa, pra que a tua mente seja ocupada 100% do teu tempo e você acha que o tempo todo você está trabalhando e você não está trabalhando, você está fazendo muita coisa, mas você não está fazendo nada, não sei se você já esteve nessa situação, fazendo muito, mas não fazendo nada, esse é o hiperrealizador, ele quer fazer tudo, ele não consegue nem se controlar na tua agenda, trabalha, chega em casa que o peito chega a estar doendo de tanta coisa que está fazendo, então o cara, ele é dependente de desempenho e realizações constantes pra tua autoavaliação, sim. Então, se é uma pessoa altamente concentrada no sucesso, provavelmente você nem entendeu ainda o que é prosperidade, né? Talvez você nem tenha entendido, talvez você ache que prosperidade é simplesmente você vazar dinheiro da conta, sim, que você pode viajar pro mundo inteiro, isso chama riqueza. Prosperidade é você ter o suficiente pra ser próspero, é não faltar, né? Então, quando você entender isso, você pega esse hiperrealizador e já começa a se organizar aí com as suas coisas. Oi, Gabi! Oi, meu amor! A gente já começa a nos organizarmos com as nossas coisas. Qual que é o pensamento desse cara, dessa pessoa que é hiperrealizadora? O pensamento é assim, ó, nossa, eu preciso ser melhor em tudo, eu não posso parar. E sabe uma coisa muito interessante, depois que eu aprendi essa palavra assim, ó, o que que significa não tenho tempo? Já conversaram com a pessoa assim, ó, não tenho tempo, não tenho tempo. E mesmo que você não tenha, a gente fica falando que não tem tempo, não tem tempo, é, se você conseguir organizar, tem sim. E existem coisas que são prioridades. Por que que quando você quer uma coisa muito, 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 você dá um jeito? Hã? Fala pra mim. Por que quando você quer muito fazer algo, você vai lá e faz, pede licença na empresa, é, fala pro marido e pra esposa que precisa viajar, deixa os filhos com a sogra, com a sogra do sogro, da sogra, da tia, da vizinha. Por quê? Porque é prioridade, né? Então, é importante a gente pensar sobre isso. Então, assim, olha, hiperrealizador, ser uma pessoa realizadora é muito bacana. Eu me sinto uma pessoa, é, próspera, uma pessoa realizadora, uma pessoa constante naquilo que eu faço, mas tudo programado, tudo planejado. Esses dias eu entrei num projeto e eu resolvi trancar o curso, porque eu preferi o projeto. Então, por que que eu fiz? Eu não me sobrecarreguei, né? Porque já, já meio que sobrecarregada eu já estava, mas eu me organizei pra que não chegasse ao extremo. Então, você faz escolhas na sua vida. Então, ser hiperrealizador. Uma pessoa que é hiperrealizadora, ela fica pensando assim, ó, eu não gosto de insistir, é, é, não gosto de fazer pouca coisa, não quero me distrair com coisas que não valem a pena. O que que não vale a pena, né? Às vezes, vale a pena tanta coisa, o que que não vale a pena? Sentar com a família pra assistir um filme. Olha que interessante, eu não gosto de assistir televisão, não gosto. Minha filha tá aqui no, na live e ela sabe disso. Eu não gosto de assistir televisão. Mas eu já me propus, porque eu acho que eu quero estudar outras coisas, mas eu já me propus várias vezes com eles a assistir série, série, seriado, série, série, sériezinhas. Né? A gente assistiu aí, é, The Walking Dead, Sweet, várias, várias séries. Por que que eu fiz isso? Tempo com a família. Porque eles queriam tanto que a gente combinou e eu assisti toda a série com eles e foi muito divertido porque a gente não conseguia, a gente não conseguia ficar mais um sem o outro por causa dos filmes. Então, não precisa ser o hiperrealizador o tempo todo, ok? Tchau, tchau.